Ai como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ai como eu quero te abraçar loucamente Olha dentro dos teus olhos e diz Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ai eu sonhei com as noites vagas com teu amor Aproveita o beijo e magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu, pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão, sou teu Por mais que eu queira te espaçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo, não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ai eu sonhei com as noites vagas com teu amor Aproveita o beijo e magoei minha dor Tentei te esquecer Não deu, pensei que fosse mais forte que esse amor Oh minha paixão, sou teu Sou teu Por mais que eu queira te espaçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo, não esqueço de te amar